Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina da manhã aqui para vocês já fui na feira hoje pela manhã comprar carne para a gente comer aqui durante a semana que já tem acabado, comprei algumas coisas e vou mostrar aqui para vocês então já se inscreve aqui no canal que não for inscrito, deixa o like para ver se vocês gostaram do vídeo e trazer mais vídeos assim para vocês e deixa aqui abaixo nesse comentário o que vocês acham desse tipo de vídeo que eu vou mais saber espero muito que vocês gostem aqui do vídeo então gente, eu coloquei as coisas que eu trouxe aqui da feira aqui na pia para mostrar para vocês aí aqui eu comprei 2kg de feijão e comprei farinha, aí comprei esse molho de coentro aí comprei cebola, cebola aqui em casa eu gasto muito toda semana eu compro um pacotinho desse aqui e alho, 3 cabeças de alho deixa eu dizer os preços para vocês, que eu sei que vocês gostam de saber os valores das coisas o feijão foi 12kg a 7 reais e deu 14 reais os 2kg de feijão a farinha é 4 reais o quilo, o coentro é 1,50 reais, a cebola é 2 reais, o alho é 3 cabeças por 2 reais aqui é a carne que eu comprei para a gente comer durante a semana quem me acompanha sabe que eu gosto de comprar 2 tipos de carne aí eu comprei 1kg de asa com a coxinha da asa e aqui eu comprei 2kg de coxa com sobrecoxa aí a asinha é 13 reais o quilo, deu 13 reais e esse aqui é 15 reais, aí deu 30 e 1 reais, que passou um pouquinho e a carne de boi deu 42 reais, que deu 1kg e pouco, não chegou 2kg não aí agora eu vou cortar para lá, vai temperar, essa daqui de frango, essa daqui eu não tempero não look into your eyes i see the colours of your soul and I recognize every single line, every single road block we are two hearts that beat in time in the towers looking down all night blocking out the sun that we need maybe we can change your stripes and colors Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui, que é os que eu tenho, né? Esse temperinho aqui pra temperar frango é uma delícia. Esse aqui é o Ana Maria. Pimenta do reino com cominho, colorau. Se quiser, coloca açafrão na vaga do colorau. Eu tenho açafrão, porém o açafrão fica mais amarelado, né? Eu gosto mais vermelhinho. Aí aqui eu vou usar, ó, coentro. Vou usar manjericão. Aí aqui eu tenho alecrim seco. Aí aqui eu tenho pimenta de cheiro, o alho, a cebola. Aí eu vou fazer aqui o tempero. Vou temperar pra você ver aí como fica bom. Eu vou usar aqui no triturador porque aí fica bem trituradinho, bem fininho. Música 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 Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Do me in the worst way Don't let me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a pill Pronto, gente Aqui, terminei E ficou assim a carne Temperadinha Agora eu vou Colocar na geladeira Congelar Quando precisar Já tá pronto, né Música Música I'm your soul And I recognize Every single line Every single wrong block We are two hearts That beat in time And that's how I was Looking down all night Blocking out the sun That we need Maybe we can change Our stripes and colors You're the only one I see And I take it all Or nothing at all Driving through the night Till I'm at your door Go outside Stay up all night And I take it all Or nothing at all Driving through the night Till I'm at your door Go outside Stay up all night Sleep through the sunrise Look into my past Can I count the numbers Can I count the numbers Of the dreams That I left behind I don't even care Now that I've discovered A new kind of peace of mind Up above us Looking down on us There's an angel I know We don't need to worry Or discuss much It's time for me to end all Don't take it all Or nothing at all Driving through the night Till I'm at your door Go outside Stay up all night Sleep through the sunrise Sleep through the sunrise Sleep through the sunrise Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou colocar também uma pitadinha de sal, bem pouquinho Aí agora eu vou colocar o arroz O arroz já tá lavado Aí aqui eu vou adicionar o cravo e a canela O pisei tudo junto Deixa um cheirinho delicioso no arroz doce O cravo com a canela Aí agora eu vou deixar aqui em fogo baixo Vou mexendo de vez em quando E vou deixar cozinhar Então gente, ó O arroz já Cozinhou Agora eu vou colocar aqui, ó Uma caixinha de creme de leite Então gente, eu tirei do fogo Aí passei aqui pra essa travessa Ó, como rendeu esse arroz Eu acho que ficou meio muito Mas a gente come, né Eu mando pra casa do irmão E a gente vai comendo o arroz, né Eu sei que ficou uma delícia Eu provei aqui Só que eu não vou comer agora Porque tá muito quente Então gente, agora é só esperar, né O arroz doce esfriar pra comer Ficou uma delícia Já tô com muita vontade de comer Mas eu vou esperar esfriar, né Que só é bom frio Mas eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar aqui nessa rotina Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito E deixa o like Pra ver se vocês gostaram do vídeo E trazer mais vídeos assim pra vocês E deixa aqui abaixo nos comentários O que vocês acharam do vídeo Que eu vou amar saber Tchau E até os próximos vídeos